E aí galera, estou prestigiando aqui o evento, recebi o convite do pessoal da Musical Express e fiquei de cara com a magnitude do evento, geralmente a gente só acompanha esse tipo de evento nos camps que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, às vezes você está há anos na estrada, dividindo experiências em estúdio, experiências no palco, experiências no workshop e não adquira o que você aprende com os mestres aqui, é muito mestre em cima de um palco só, tomara que vire um festival Mother Drummer igual tem lá fora, lá de três dias aí com casa cheia. E por sorte, estava passando aqui por São Paulo e descobri esse evento maravilhoso que o Edu está promovendo aí de bateria e estou assim muito feliz de ver todos esses gênios aqui tocando, vocês estão de parabéns e que aconteçam mais e mais e mais e mais. É um evento fantástico, é muito importante que a gente tenha pessoas produzindo isso, fazendo esse tipo de coisa, onde a gente possa demonstrar o som, onde a gente possa ter essa confraternização entre os grandes músicos, isso é muito bacana, falta muito isso no Brasil, os músicos precisam se unir mais, se juntar mais, confraternizar com grandes músicos, grandes amigos e trocar essa informação, isso faz um bem muito grande para a música. Música 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 Música